Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar Sei em que eu tenho grito, é que é poderoso pra me fazer além E nessa hora Deus toca, renova, transforma Tenho vida em Deus, vida em Deus Tenho força em Deus, esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida